E olha quem apareceu, Luizão, o gigante do Braz. Rapaz, quando você aparece, tem preço, produto, promoção? Ô, Diego, a nós tem, ó, você ainda bem, você voltou, Diego. Você abandonou, o seguidor... Você abandonou, Diego? O seguidor já tava pedindo, falou assim, cadê o Luizão, cara? Cadê o gigante do Braz? Eu falei, calma, 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 vai aparecendo. Ele tava viajando, tava viajando, agora voltou, né? Isso, isso. Você parou que é pra gente ganhar dinheiro. Olha, vem pra cá, vem pra cá. Olha, a gente se parou, olha, começa a trabalhar com cadeado, ó. Olha que bacana, hein? Cartela com uma dúzia, 35 reais, Diego. 35 reais? Isso. Esse monte de cadeado aqui? Isso. Ó, esse maior, esse tamanho é de 32, 38 e 50 mm. Ah, vem quatro de cada, né? É. Quatro daquele menorzinho, do médio e do grande. Isso. Tá sendo na faixa de quanto essa cartela? A cartela inteira, 55 reais. 55 reais, né? Exatamente. Lembrando que aqui na LR Cabos Eletrônicos, trabalha com quase mil produtos, né, ô Diego? Isso, chega quase mil produtos. A nós, produto online, viu? A catálica online, tá? Olha aí, tá vendo? Uhum. E o que mais tem aí pra gente, Luizão? Olha, vamos continuar apresentando, ó. Esse aqui com uma amostra sucesso, hein? Cortador de unha, 5 cm, tamanho, 13 reais com uma dúzia. E esse aqui? Olha, ó. Esse aqui, ó, 7 cm de tamanho do cortador de unha. Do grande, hein? 20 reais com uma dúzia. Muito bom que ele é destacável, né, Luizão? Você pode destacar. E na hora de vender, é mais facilitar. Tem um de individual embalagem. 1,50 cada uma de 5 cm. 1,90 de cada esse de 7 cm. Luizão, lembrando que o mínimo aqui é 500 reais, não é? Exatamente. Até 500 reais por online. A gente entrega no ônibus, no correio, pra vender pro Brasil inteiro, tá? E posso misturar, né? Posso misturar. Pode, pode. Um desse, um desse, até dar 500 reais. Exatamente. Se quiser caixa fechada, manda mensagem lá, se consegue... Manda mensagem e a gente começa. Ah, show de bola. Tá bom? E esse prestobarba aqui? Tô precisando. Tô precisando pra barba grande? Duas lâminas, cartela com 24 peças, cabo com borrachado e com gel. Preço, 16 reais com 24. Essa cartelona? Cartelona. E esse é o mesmo? Esse, não, não. É pouco diferente. Aqui, ó. Esse é com 3 lâminas e cabo borrachado e com gel. Tá 18 reais a cartela com 24. Luizão, esse não é aquele que você compra e empola a cara toda, não. Esse tem um gelzinho, né? Não, não. Tem um gelzinho, viu? Esse é bom. 35 reais, caixa com 50 peças. Cada unidade é 70 centavos. Essa, isso aqui já é uma caixa? A caixa. Mas esse aqui é aquela caixinha pequenininha, Luizão? Olha, não, ó. Vamos ter... Olha, olha, olha o fogo. Queima tudo, viu? Ele tem regular também? Tem, tem regular. E esse aqui é qual? Ó, esse aqui, ele é o automático. Cartela com 10. Tem vales estampado e preço 9,50. Carta a cartela, preço atacado. Comenta aí quanto que você paga em um desses aqui, em um bar, por exemplo. Mínimo 5 reais. Mínimo 5 reais. Mínimo 5 reais. Esse outro aí, Luizão? Olha, esse aqui, ó. A de pedra também tem vales estampa. 8,50 preço atacado, com 10 peças. Esse é de pedra e esse é o elétrico, né? Esse aqui, ele é automático. Ah, entendi. Isso aqui, você tic, tic, só apertou e saiu o foguinho. Isso, 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 isso. E esse, Luizão? Ó, vamos, já começa, a nossa loja já começa a trabalhar com raquete, raquete, ó. E essa época dá mosquito pra caramba? Isso, isso. Hoje, como tem muito mosquito aí, a temperatura muito quente, vamos, tem esse aqui em casa, é bom, viu? E ele é recarregável? Recarregável, ó. Aqui, ó. Ah, uma paradinha vem aqui embaixo. É, recarregável, isso, recarregável. Tem um selo de segurança também, da pessoa aqui, ó. Exatamente, ó. Botãozinho de tábua de segurança também. Aham, e metro, viu? E tá na faixa de quanto, esse? Esse aqui, preço atacado, faz 15. 15? 15, é preço atacado. Luizão, vai começar a época de mosquito, época de calor também. É, esse é de calor também, ó. Luminário com ventilador. E tem controle também. Tem controle remoto, ó. Olha aí, galera. Controle remoto. Tá vendo? Esse tá na faixa de quanto? Esse aqui, a gente vende preço atacado, 41 reais. Aqui no Brás, com chinês, maluco, vende super barato, ó. Ah, isso sim, garoto. Esse boadão não pode faltar, né, Luizão? Não, não pode. Aí, ó, chega o caixa de som, novidade, ó. Eixa, essa aqui, dá pra botar o smartphone aqui. É, eu vou colocar um smartphone lá em cima, ó. Ó. Tá vendo? Ah, caramba. Aí, ó. E vem com LED, tem pendrive também, cartão de memória, Bluetooth. Olha a potência, olha a potência. 10 watts. 10 watts. E outro detalhe também, ela tem pendrive, serve como caixinha auxiliar. Você pode ligar no notebook, por exemplo, um celular. Isso. E rádio também, e é recarregável. Quanto é essa? Esse preço atacado faz 43. Bonita aqui também, ó só. Muito. Bonita ela. É, ele tem um LED RGB. LEDzinho RGB. Luizão, e essa, essa escova também aqui? Ah, né? Escova, ó, a gente coloca no cantinho, ó. Esse escova, a gente tem um macia, média pra adulto, e tem um infantil macia. Preço de atacado, 11 reais, ô Diego. 11 reais? 11 reais. Agora, se quem quer comprar caixa fechada, pode negociar. A gente chega até 10 reais pra caixa fechada. Chegou um câmera com a vídeo, tipo babatrônica, né? Ele pode conversar pela essa tela de vídeo ao vivo. Ela tem visor. Ela tem visor ao vivo, viu? E pode monitorar pelo smartphone também? Pode. Aí, esse preço atacado, 220 reais. 220, galera. Isso, isso, isso. Tem visão noturna também. Tem. Logada pela Anatel. E tem várias funcionalidades. Lembrando que, além desse produto que a gente tá mostrando aqui, olha a variedade de produtos que você vai achar aqui. Tem muito produto. Daqui a pouco eu vou dar uma volta aqui no estoque. Pode, Luizão? Pode. Daqui a pouco pode voltar. E esse aqui é o quê? Ó, chega um produto agora muito procura no mercado, muito procura. Por quê? Hoje, muita chuva, aí cair a energia direto. Então, esse lâmpada recarregável de 38 watts. Ele tem o de bateria 4.000 mAh. Ele direto acendendo 8 horas. E esse é na faixa de quanto? Esse aqui, gente, preço atacadão. Aí, 34 reais. 34 reais. Isso. Que bom, Luizão? Esse é muito bom. Ah, o da Capibon é bom. Capibon é bom. É bom. Capibon é bom. Eu tô dando trocadilho, hein? Isso, ó. Ó, ó, Diego, aqui, ó. O luminário. Esse luminário roxo pra matar mosquito. Super bom preço, viu? Esse aqui eu consegui fazer a preço atacado de 16 reais. Caraca, hein? 16 reais. Ficou maluco mesmo? Ficou muito, muito. Super maluco. Xiaomi Stick original. Mi Stick? Mi Stick original. Qual o valor desse? Marca do Xiaomi. Esse aqui, ó, consegue fazer a 230 reais, preço atacado. E esse outro? Esse aqui já é o Fire Stick. Era pesado, Luizão. Pesado. Esse aqui é o fabricante de Amazon, ó. Ó, 4K HDR. Isso. Esse tá saindo 260 reais, preço atacado. 260. E esse tá caixinha. Esse aqui, ó, eu trabalhei com Full HD. Fire Stick Lite, ó, 199. Ó, e tem um botãozinho aqui, ó. Isso. Amazon Prime e Netflix também, ó. Isso, olha a segunda geração. É Fire TV Stick 4K Max do Amazon. Tá 280. É a linha do Amazon, você cadastra nele no Amazon e tem um ano de garantia direto com o Amazon. Copit, hoje em dia, preço tá super barato. Aí a gente fazer por 14,99 atacado. E tem várias cores também, né? Tem, tem várias. Lembrando que esse aqui é daquele de marca, tá, galera? Não é aquele que é... É, esse é de marca. Esse é de qualidade, viu? E tem aqueles outros que são mais baixa qualidade, né? Não, não, não. Esse não é vagabundinho. Esse é o qualidade, tá? Eu não queria falar assim. Você já falou. Eu te dei, maluco. E esse JBL aí? Original Fone JBL, ó. Olha. Original Fone JBL. Tune 110. 40 reais. Isso já vem com microfone. Isso. Só aqui tem, viu? Só aqui tem. Luizão, faz um preço nesse SSD. SSD de Kingston, ó. 240 GB. Faz 120 reais. Preço atacado. Original também. E esse outro? Ó, 480 GB. 175. Preço atacado. Fora esse aqui, a gente tem 960 GB também. Esse relógio, faz um preço pra gente. Esse faz um preço super barato. Faz por 59,99. 59,99. Tem três cores. Eu tenho rosa, preto e branco. Bonito esse, Luizão. Bonito. Esse é o Smart Watch. Bonito, hein? Esse aqui é o original Blue-Rolli. O original do Blue-Rolli, ó. Olha, olha o último lançamento, ó. Olha, lacradinho, galera. Quanto é esse? Esse aqui dá pra fazer a 150 reais. 150. Tem um porcela preta e a laranja. Esse da Hyloh. Hyloh. Hyloh 130 reais. Original, ó. Hyloh Gs. 130 reais. Com a formato redonda, viu? Ó, e só pra vocês terem a ideia, eu uso também o Smart Watch da Hyloh. Isso. Esse é o outro também, ó. Esse é muito bom. Original. Eu acho que esse aqui eu levei aqui daquela outra vez, não foi? É. Outra vez. Exatamente. Até agora tá funcionando, né? Já tem o quê? Já tem quase uns 100 meses, né? Já. Ele é o 100% provadável. Prova d'água. Igual a esse. É, igual a esse. Isso. Você precisa provadável. Esse aqui, Luizão? Ó, esse aqui, ó. Último lançamento, a gente tava vendendo 110 reais. 110? É, 110. Olha a caixa de leite. Olha a caixa, olha a caixa. X8 Ultra, galera. X8 Ultra, ó. Ó, a tela já tem uma tela HD. Isso. 2.2 polegadas, aquela tela. Exatamente. Terão, viu? É. E esse aqui, eixa. Ó, chegou. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Lançamento com preço ultra bom. Ultra, ultra. Se tiver mais de 150 reais, nem fala, hein? Nem fala. Nem fala. Nem fala. Eu não vou falar mais. Olha, ó. Último lançamento, com 7 porcelas, com carregador. Olha só. Com indução, ó. Preço, 99 reais. Caraca, 99 reais? Só aqui no LR Cabos. Olha aí, Thalero, ó. 99 reais. Exatamente. Luizão, caixa de som, assim, da Marbara, você é a partir de quanto? Caixa de som mais barato, esse pouco maior, a gente tem 110 reais. 110 reais. Tem mais de quantos modelos, assim, Luizão? Nossa, a gente tem mais de 50. Olha que bonito isso aqui. Tem mais de 50 modelos de caixa de som. Olha, o caixa de som com canal OK, ó. Um barulhão da nada, hein? Um som som. Olha aí, galera, ó. Com dois microfones pro funcional. Sem fio, viu? Sem fio lá, ó. Deixa eu dar um jeito pra vocês aqui, ó. Sem fio. Isso. Ah, tem outro modelinho aqui também, da Gold. Olha só que top. Olha, a Gold, 30 watts, ó. Alto-falante duplo. Duplo. Olha que bacana. 180 reais. 180? É. E esse? Esse aqui você não sabe, não. Esse aqui é bom. Esse é 250 reais. Ah, quase. Com 60 watts. Prova da água. Alto potência. Caixa de som com caminhão, com carro velho, com carro luxo. Carro velho, carro velho. É. Carro antigo, carro antigo. Isso. Carro velho, antigo, carro luxo. Ó, tem o gimbal aqui também. Ah, é isso. Isso aqui é de Avaco? É, esse aqui é o telhador Avaco. Bacana. Isso aqui a gente mostrou. É. Essa da Grazep também tá com preço legal. Da Grazep a gente faz a 30 reais. A frente tem um frente, uma parte de luz RGB inteiro. A 30 reais. É. Ô, Luizão, você também trabalha com toda a linha Amazon também ali, né? A nós temos uma linha de Alexa Amazon. A partir de quanto? A partir de 199. E esses produtos, Luizão, estão todos no site? Tudo no site. Tá tudo no site. Multimídia a partir de quanto, Luizão? A multimídia a gente tem a partir de 190. A partir de 190, né? Isso, a partir de 190. Pessoal, a gente fala a partir porque tem vários modelos. Se a gente for falar um por um, ia sair um vídeo muito grande, né, Luizão? Isso. Por isso, aí, ó, galera, aí tem que entrar no nosso catálogo online, site catálogo online, consulta qual produto você quer. Luizão, câmera você tem a partir de quanto? A gente tem uma a partir de 58. Essas caixinhas mais baratinhas aí, tá a partir de quanto? 8,87. A partir de 12 reais, ó. Atacado, 12 reais. Ó, outra coisa que sai muito também, Luizão, é essa fonte universal aqui, ó. Dá pra notebook, dá pra vários dispositivos, videogame e tudo. Sabe o valor dela, não, né? 25. 25 reais. Essa é a casa. Ó, aí, só mostrar aqui, Luizão? Entra aí, por favor. Olha aqui, galera, ó. Olha a variedade de produtos que você vai achar aqui. Fone gatinho, um monte, um monte de coisa mesmo, ó. A TV Box a partir de quanto, Luizão? A TV Box a gente tá vendendo 85. 85. Isso. Ó, tem lanterna. Olha essa lanterna ali. Ó, lanterna. Sucesso também. É P90, essa aí é bom. Pô pra caramba, essa aí. Ó, galera, aí tem vários cabos, carregador. Cabo a partir de quanto, Luizão? Cabo, gente, a partir de 2,50. A partir de 2,50, ó. É. Muita coisa bacana. É mouse de game. A balancinha, tá com pressão? Essa balancinha tá de cozinha, 10 quilos. Dá pra fazer 20. 20 reais. Olha aí que top. Tem ring light. Tem. Tem também ali, o que mais? Cabos, conectores. Esses cabinhos, conectores, ele tá a partir de quanto? Cabo tem a partir de 2,50. Tem um de 3 reais. Mouse sem fio a partir de quanto? Mouse sem fio a partir de 15 reais. Ó, mouse sem fio. O sem fio, ó. E tem vários modelos. Ó, esse é o lado recarregável, tá 30 reais. Ó, esse é o mouse de game, 20 reais, tá vendo? Não. E esse você sabe o preço, Luizão? Esse aqui tá 35. É, 35. 30 reais é um menor e 40 reais maior. Preço atacado. Controle para videogame? Controle P2 ou USB tá 20 reais, preço atacado. 20 reais, né? Lembrando, né, Luizão, que você trabalha aqui também. Isso. Com linha da Firechic, trabalha com JBL, tem linha Sony também. Isso, a gente trabalha com linha pendrive, a linha memória micro SD. Luizão, esse pendrive não é pirata não. Não, são original. Fica tranquilo, são original. A partir de quanto, pendrive? Pendrive 8, diga, a partir de 18 reais do SanDisk. 18 reais. Isso. E também outra variedade que o Luizão tem aqui, ó. Olha só a linha de Powerbank. É, linha de Powerbank. De pilha recarregável. O Powerbank, você tá a partir de quanto aí? Powerbank, a gente tem a partir de 25 reais, preço atacado. E além desse, galera, ó, tem muito mais modelos ali, tá vendo? Tem vários modelos. Pode ficar à vontade, mostrou que eu tô atrapalhando você, hein? Pessoal, só lembrando, cuidado pra vocês não caírem em golpe, hein? Quem atende no online, que você vai mandar a mensagem, vai atender vocês, é a Ana. E aí, Ana, beleza? Ó, Ana vai atender no online, presencial, alemão. Qual o nome? Dentão. Dentão, olha, rapaz. E a Josi, né, Josi? Josi L. Esse aqui você não conhece, né? Não conhece. O Luizão. É, não conhece. Então, cuidado com o golpe, outra pessoa atender vocês. Somente essa equipe aqui que vai atender vocês, belezinha? Vamos lá, vamos recapitular. Pra enviar, o mínimo é 500 reais. Pra enviar pro ônibus, correio, o mínimo é 500 reais. O mínimo é 500 reais. É. E pode misturar os produtos. Isso, pode variar pro produto. E todos os produtos estão no site, né? Isso. Com preço já. Com preço e foto. E pra quem tá assistindo esse vídeo e quiser dar um pulinho aqui pra comprar, dá um descontinho aí pra não comprar 500. Sim, aí até 400 e pouco reais a gente já consegue. Já pode comprar aqui na loja? Pode comprar na loja. E se quiser varejo, varejo é só na loja, tá, gente? Porque varejo é só pessoalmente. E o preço é diferente. Na loja. E o preço é diferenciado, né? É, é. E outra coisa também, não trabalha com o dropship. Não trabalha, não. Ô, Luizão, fala o endereço aqui pra gente. É Rua Haneman 415. Primeiro corredor em frente da igreja. É o setor vermelho, né? Setor vermelho. Galeria Pagé do Braz. Não vai pra 25, não, hein? Não, não. Galeria Pagé do Braz. LR, cabos e eletrônico. Cuidado com o golpe, ó. Zero, zero, sete, sete. Setor vermelho. Meio direto. Já chega aqui na LR, cabos e eletrônico, ó. Olha a variedade que você encontra aqui, ó. Tem muito, tem muito produto. Além daquele smartwatch que a gente mostrou pra vocês, olha aqui. Essa linha aqui, essa linha original também, né, Luizão? Original, original. Tem um famoso D20. Esse por 20. D20, é. D20 tá 20. E D20 tá 20. D20 tá 20. Tem outra aqui também, ó. O GST. GST, esse que é o 100% provado a água original, esse. Olha aí, hein? Tá com pressão? Faz com pressão pra gente. Não fala 300 reais, não, hein? Não, não. Esse preço eu consigo chegar a 160 reais pra comprar rápido. 160 reais, tá? E também, galera, ó. Toda linha de suporte também, ó. Moto, suporte pra carro. Olha o tamanho da loja, ó. Tem muito produto. Dá pra ganhar dinheiro, Luizão? Dá. Com certeza nós crescemos juntos. Se você quiser comprar à distância e fazer uma videochamada, você faz também pra evitar golpes? Sim, sim. Aí a primeira compra, a gente tem que fazer uma videoconferência pra não cair no golpe, viu? Tá certo, Luizão. Luizão, mais uma vez, obrigado, cara. Muito obrigado. Obrigado por ter participado do vídeo aí, galera. Não sai desse vídeo sem deixar o seu like, curtir e comentar e compartilhar, hein? Exatamente. Vamos ver. Não, não, não deixa de curtir. O chinês maluco voltou, hein? É, voltou. É, voltou. É, voltou. É, voltou.